Qual fruta é essa? E essa? Você consegue adivinhar? Será que você conhece dizer qual é a fruta com apenas algumas letras faltando? Então já vai deixando o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outros vídeos. Agora sim, vamos nessa! Adivinhe qual fruta é essa? Esse aqui é massa! Esse foi fácil? Qual é essa fruta? Acertou quem disse banana! Você consegue dizer qual fruta é essa? Esse aqui é laranja! Algumas letras estão faltando, será que você sabe qual é a fruta? Dessa vez esse é uva! Qual fruta é essa? Qual fruta é essa? Acertou quem disse que é morango! Adivinhe qual fruta é essa? Esse aqui é abacaxi! Esse foi fácil? Qual é essa fruta? Acertou quem disse pessego! Você consegue dizer qual fruta é essa? Esse aqui é manga! Algumas letras estão faltando, será que você sabe qual é a fruta? Dessa vez esse é kiwi! Qual fruta é essa? Qual fruta é essa? Acertou quem disse que é limão! Adivinhe qual fruta é essa? Esse aqui é cereja! Esse foi fácil? Qual é essa fruta? Esse aqui é cereja! Esse foi fácil? Qual é essa fruta? Acertou quem disse melancia! Você consegue dizer qual fruta é essa? Esse aqui é pera! Algumas letras estão faltando, Será que você sabe qual fruta? Será que você sabe qual é a fruta? Dessa vez esse é mirtilo! Qual fruta é essa? Acertou quem disse que é framboesa! Adivinhe qual fruta é essa? Acertou quem disse que é framboesa! Adivinhe qual fruta é essa? Acertou quem disse abacate! Acertou quem disse abacate! Você consegue dizer qual fruta é essa? Acertou quem disse abacate! Esse aqui é carambola! Algumas letras estão faltando, será que você sabe qual é a fruta? Acertou quem disse abacate! Acertou quem disse abacate! Acertou quem disse abacate! Acertou quem é tuRI! Acertou quem disse que é ameixa. Adivinhe qual fruta é essa? Esse aqui é a tangerina. Esse foi fácil? Qual é essa fruta? Acertou quem disse damasco. Você consegue dizer qual fruta é essa? Esse aqui é a goiaba. Algumas letras estão faltando. Será que você sabe qual é a fruta? Dessa vez esse é romã. Qual fruta é essa? Acertou quem disse que é pitaia. Adivinhe qual fruta é essa? Esse aqui é melão. Esse aqui é melão. Esse foi fácil? Qual é essa fruta? Acertou quem disse nectarina. Você consegue dizer qual fruta é essa? Dessa vez esse é mamão. Qual é essa fruta? Acertou quem disse pesego. Você consegue dizer qual fruta é essa? Esse aqui é manga. Esse aqui é manga. E aí Tchau. 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 Tchau.